O que você declarou uma vez que a sua relação com a psicanálise começou a partir de uma angústia que você tinha, que poderia ter te levado ao suicídio se você não tivesse, em tempo, feito análise, primeiro aqui no Brasil durante a faculdade e depois na França com Jacques Lacan. Eu queria que você falasse, aliás, num momento em que ele perdeu a filha num acidente de carro, no começo da década de 70. Eu queria que você descrevesse um pouco o clima daquela época e falasse um pouco sobre essa experiência. Bom, eu vou começar pela minha entrada na psicanálise. Na verdade, eu entrei na psicanálise com 18 anos, justamente por causa dessa angústia. Então, eu fui procurar um analista de data daqui da Sociedade Psicanálise, o doutor Isaias Melson, e comecei uma análise. Aí, eu me apaixonei pela psicanálise e não fiz outra coisa na faculdade de medicina, a não ser estudar psicanálise. Consegui, inclusive, entrar na Sociedade Psicanálise nos primeiros anos da faculdade de medicina. Eu já estava na Sociedade Psicanálise, de onde eu fui expulsa. Fui expulsa porque era extremamente irreverente e exigente em relação à fidelidade, ao texto do Freud. Enfim, eu era jovem demais para estar na sociedade. Também eram os anos da nossa grande irreverência. Era nos anos 64, 64, 68. E aí, então, eu, depois disso, eu fui para a França, fui para a França a procurar, levar uma carta para o Lacan, pedindo a ele que mandasse um emissário ensinar a psicanálise lacaniana. Só que o Lacan era um bom intérprete e ele sacou que o que eu queria mesmo era fazer uma análise com ele. Então, eu passei, ele me dizia, todo dia, ele me dizia, volte amanhã, me traga esse pedido que você está fazendo por escrito. Então, no dia seguinte, eu levava o pedido dos brasileiros para que ele mandasse um emissário por escrito. E eu ia sempre com o meu marido, no marido de então. E no dia seguinte, ele dizia, venha sozinha. Bom, e assim foi até que finalmente eu dissesse, olha, o que eu queria mesmo era fazer a minha análise com o senhor. Mas, como todo analisando, eu tinha muita resistência e eu disse, mas eu só venho por quatro meses, porque eu sou casada, minha vida é no Brasil, eu tenho que fazer uma tese de doutoramento. Ele disse, ótimo, quatro meses, quando? E eu, então, me comprometi a voltar dali a dois anos. E dois anos depois, eu voltei para ficar quatro meses e fiquei quatro anos. E aí E aí Tchau.